Música Vamos ajudar nós! Quem quer batalhar, boa, grito, quem? Segue! Olha, mano, que da hora, é isso, mano, é isso. Música Música Boa noite a todos. Boa, boa. Aí, que satisfação, mano. É nóis. Olha o tamanho desse nariz, cê não tem ciência. Desse jeito aí, a boca vale a falência. Aí não dá, meu mano na rima você já se cale. Por falar em falência, uma rima boa me fale. Não, você fale. Agora, meu mano, você tá ligado que eu vou te pancando, maluco? Eu não vou parando, eu já vou começando, mano. Seu olho já vai esgalhando. Que a base parou, mas cê tá ligado, Joe? Que o cante continuou aí, irmão. Vou ter que te bater, pode crer, com R, a P e seu outro. Parece uma TV de LCD. Mas cê perde pro LC. Aí não dá, o seu PC hoje deu DC. Música Cê quer falar de nariz? Cê não veio da greche. O meu é grande, o seu parece o pico do Everest. É que é o seu pão do improvisado. Cê sabe, meu mano, que na minha frente cê é derrotado. Agora cê falou de flow na sessão. E eu te falo, parceiro, que minha zima é incrível. Meu olho espugalhou, quando você rimou. Caralho, meu mano, como esse cante é horrível. Agora só pega a improvisada, meu mano. Tá ligado, meu parça, que eu vou te esculachando. A base até parou, aqui vou te esplanar. É porque igual ela, não quero ouvir você rimar. Porque aqui cê percebe eu proceder. Meu óculos é TV, e sua derrota é em Full HD. Vamos lá, barulho pras rimas do cante. Barulho pras rimas do 15. 1x0, 15x15, recomeça. Vai que vai. Caralho. Oh. Aproveita o bicho. Oh. Tio. Oh. Ainda bem que você acelerou no flow, eu não sou eficaz. Ficou melhor do que a sua música lá atrás. Entende? Aqui no Procd. E agora eu te mato, te mostro o R.A.P. Porque aqui cê sabe que na vida ia você cair. Sua música é chacota, quem salvou foi samurai. Aqui, entende na sessão. Agora eu te esplano e já mostro essa função. Porque cê tá ligado? Aqui você é só deboche. Vai chupar a bola dos outros e bababa do Orochi. Aí, isso que não dá parceiro no cruza. E ainda faz poroca e solta essas letras nas suas músicas. É diferente aqui no Procd. Para de falar dos outros e faz o rap por você. Oh. R.A.P. 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 Só pra quem sobe dessas pistas. Cusão pra caralho e pivete. Você que fez vídeo sensacionalizando por sigla na internet. Aí, não dá. Tá ligado? Cê é imprevisível. É pico do Everest pra combinar com o meu nível. Meu mano, pra mim você é um mané. Pra mim sem se derrete. Então é picolé. Aí, já é. Pra mim, cê é um mané. Isso é futebol? Então é um picolé. Já era tronça. Toma esse freestyle. Você tá ligado, meu mano? Cê não anima o baile. Observa. Sabe por que, camarada? Cê falou de TV? Pode crer, mas cê curte pó. Então não vem falando de pó, legada. Não vai ter terceiro não, mano. Esse jeito vai ter não. Cê é louco. Não vai ter terceiro lado assim não, mano. Vamos lá. Barulho pras rimas do 15. Barulho pras rimas do Cante. Então grita terceiro, caralho. Porra. Vamos animar essa merda nessa batalha, caralho. Tô em vontade, não. Então o que é que é terceiro oródeo muito louco? Grita o quê? Sabe! Vai aí. É pra esplanar? Pessoal. Esplanar! 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 É pra esplanar. Vou fazer um improvisado. Ia parar de batalhar, porque pra Cypher não foi convocado. Aí já era. Agora eu faço um versado. É que não ri, mas me se desqualificado. Só que você fala merda na rima, cê toca broia. É melhor não tá lá igual você e passa vergonha. Aí já era. Cara, você foi. Cê só foi na Cypher e só pagou de ramelão. Demorou. É hip hop. Isso é arte. Vergonha porque sua prima compartilhou minha parte. Não pare, cê não se espante, ela compartilhou e falou. Nunca seja igual o Kant. Pode crer. Porque você não sabe fazer R.A.P. Aí meu mano, R.A.P. Não seja igual o Kant. Ela não marcou você. Ela não marcou, eu aqui não proceder. Agora te explico que você vai se fuder. Porque é que eu falo, aqui no sapatim. Esse vídeo vai pro ar e sua prima grita pra mim. Demorou, cê tá por fama. Ela grita pra você, já que você não faz ela gritar na cama. Eu quero que você não faz nada. Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado. Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado. Mas quando vem uma barata, o cante, você tá ligado, você é a banha Não adianta, meu mano, não ganhar do cante, você não tem a banha Só que ela falou, e aqui eu mando a rima O cante vai me comer, meu, traga inseticida Aê, pô, você tá ligado, você perde na base Você tá ligado, bateu de frente com 15 é kamikaze Tá ligado, tem a ruína, tem a ruína, pra fazer parte da galera Aê, família Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do cante Barulho pras rimas do quis Só pra confirmar, cante! 15! Deu 15 pra brilhar! 100!